Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Pantaroto e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal! Antes de tudo, antes de eu começar a falar, eu já queria pedir para que você curtisse esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo novo que eu postar por aqui e que a gente possa logo, logo, muito logo, chegar aos mil inscritos aqui no canal, beleza? Então bora para o vídeo sem enrolação! Como vocês já deduziram aí no título do vídeo, desde algum tempo eu só penso no meu Big Shop. É a única coisa que passa pela minha cabeça nos últimos dias, a ansiedade tem tomado conta de mim e não, hoje não é o vídeo do meu Big Shop, mas uma dúvida que vem surgindo na minha cabeça nesses últimos dias é o quê? No dia do meu Big Shop, que ao que tudo indica irei fazer aqui sozinha, eu preciso encontrar uma finalização perfeita que, assim, mostre mesmo, que defina mesmo os meus cachos para que eu consiga cortar o meu cabelo direitinho, separando certinho a parte lisa da parte enrolada natural. Então, hoje eu decidi tentar esta finalização com vocês aqui no canal, que se der tudo certo e eu ver que realmente deu bastante forma ao meu cabelo, vai ser a finalização que eu vou usar para o dia do meu Big Shop, que está chegando! Meu Deus! Ao que tudo indica, né? Meu Big Shop será em maio, então ainda tem mais um mês aí, estou nervosa. Depende de algumas situações em maio, mas eu acredito sim que seja em maio. Então eu preciso, gente, definir logo essa finalização do meu cabelo, por quê? Além dela separar bem a forma do meu cabelo enrolado e liso, eu também vou poder ter uma melhor noção certinha do tamanho dele e como ele mais ou menos vai ficar, sabe? Então é isso que eu vou fazer aqui hoje. E a finalização que eu vou tentar é a fitagem, sabe? Então eu vou mostrar ela para vocês, espero que vocês gostem, que dê certo no cabelo de vocês também. E é isso aí, bora lá! Para isso eu vou usar meu borrifador para molhar um pouco o meu cabelo, porque já deu uma secada, meu creme de pentear, uma escovinha de cabelo e um lacinho, né? Para ir separando o cabelo. Então é isso aí. Acho que foi. Aí agora, o que farei? Vou passar o creme normal no meu cabelo e pentear normal primeiro. Mas não vou passar muito creme, vou passar um tanto assim, no cabelo todo. Feito isso, vou pentear. Desembarassado o cabelo, vou começar a fitagem. Eu vou também estar usando, gente, o meu gel creme, um pouquinho dele, só para dar mais textura para o cabelo. Então vou usar só um pouquinho, mas vou usar. Tenho gelatina também, mas vou usar ele. Prendi. O que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho de creme, um pouquinho de gel, um pouquinho de gel, tá aqui do lado. Vou misturar e passar no meu cabelo. Feito isso, eu vou pegar o pente, fazer assim com ele. E apertar. Pronto, joga para trás. E vou fazer isso com o restante do cabelo. Peguei aqui mais um tanto de cabelo. E bora fazer a mesma coisa. Talvez eu vou dando uma olhadinha nele, porque quando ele já tinha secado, né? Mais um pouquinho de creme. Mais um pouquinho de creme. O tanto que eu estou passando, eu estou usando dos dois lados, não assim. Um tanto para cada lado, tá? Porque eu não quero que fique nada muito pesado. E passo aqui. Eita, pega. Foi demais, foi demais. Foi demais. E aperto. Agora, como eu vou fazer na parte de trás, eu passei a parte que a gente tinha feito para frente. Uma coisa que eu tenho reparado nesses últimos dias no meu cabelo, é que ele é bem diferente mesmo ao redor do meu cabelo. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um tour do meu cabelo, sabe? Porque eu estava reparando que tem lugares que ele é de uma forma, ele é mais enrolado. Aí tem umas partes que ele não define direito. E assim vai, sabe? Eu percebi, por exemplo, que as mechas da frente do meu cabelo, bem da frente mesmo, elas são mais enroladas que boa parte daqui de trás do meu cabelo. Bom, aqui é a grande questão. Nem tanto a parte da frente, mas o que? O topo da cabeça aqui, sabe? Então, eu vou separar ele agora. Que era uma partinha complicada de definir. Eu vejo assim, tanto dos vídeos que eu assisto das meninas em transição, quanto das meninas que já estão com o cabelo natural, que é o grande problema. Que é o topo da cabeça. E aí vou pentear ele assim, ó. Para cima. E por último, mas não menos importante, a parte da frente. Última parte! Agora eu vou jogar meu cabelo para frente, dar uma apertada nele com uma camisa de algodão, tá bom? Bom, é isso. Finalização finalizada. Agora eu vou esperar secar. E aí eu venho mostrar para vocês e vejo se é dessa forma. Vai ficar bom para o dia do meu big shop. Ai, meu Deus! A gente se vê daqui a pouco com o cabelo seco. Voltei! Gente, meu cabelo já está seco. Na verdade, assim, ele deve estar um pouquinho úmido, mas nada que vá mudar muito, eu acredito, assim, no formato do meu cabelo. Ele ficou bem durinho, assim, por causa do creme e do gel, né? Mas, pelo menos, ele definiu bem mais do que a das outras vezes. Bem provável, bem provável mesmo que essa seja a finalização que eu vou usar para o dia do meu big shop. Vou mostrar para vocês, assim, só um pouco como ele ficou. Ó, ele ficou bem, bem, bem enroladinho mesmo. Eu achei. Olha, olha aqui dentro. Bem enroladinho, eu amei. A questão que eu falo para vocês que o meu cabelo é muito diferente é aqui desse lado. Não dentro em si do meu cabelo, mas aqui do lado. Vocês podem ver que ele não define muito bem, ó. Ele é assim. Isso. Aí, se eu pego algum outro de outro lugar, já é assim. Mas aqui em cima, ele não define. Olha isso aqui. Ou seja, para eu cortar isso aqui errado, é das palito. Porque, se eu olhar aqui, parece que eu não tinha que cortar quase nada, né? Ou seja, eu vou ter que pegar o mínimo que deu de curva e tal. Vou meter o tesouro. Olha o tanto de cabelo que vai... O que eu vou ter que cortar? Porque aqui, ó, o que eu faria? Picaria essa pontinha aqui e cortava, né? Aí, olha o tanto de cabelo que eu vou cortar. Mais ou menos, né, gente? Estamos aí para isso. Vivemos todos esses meses para isso mesmo, para cortar esse cabelo, né? Então, logo, logo, estaremos aí cortando. Dá para ver que, ó, aqui na frente ele tem bastante ondulação. Ele cacheia bem. Aí, aqui do lado, fica daquele jeito que eu mostrei para vocês. Aí, aqui embaixo, ele enrola mais e assim vai, né? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo que, de alguma forma, eu tenho ensinado vocês a finalizar o cabelo, a trazer mais forma para o seu cabelo. E é isso aí. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!